Tem coisas no universo do Tolkien que só os jogos foram capazes de adaptar. Vamos ver hoje quais trechos dos livros podem ser apreciados nos mais diversos jogos. Fica comigo! A trilogia O Senhor dos Anéis é amplamente considerada uma das maiores obras da literatura do século XX. Com um elenco adorável de personagens, conhecimento complexo, temas profundos e construção detalhada do mundo, os livros representam o auge do gênero de fantasia. O autor J.R.R. Tolkien criou não apenas uma grande história, mas um mundo inteiro com uma rica história e cultura complexa. Portanto, é compreensível porque mesmo as mais fiéis adaptações de O Senhor dos Anéis tiveram que cortar partes do material original aqui e ali. Mesmo as versões estendidas dos filmes do Peter Jackson, que somam 11 horas e 22 minutos, não puderam incluir tudo o que J.R.R. Tolkien foi capaz de criar em mais de mil páginas. No entanto, os videogames não são tão limitados pelo tempo de execução quanto os filmes, e com as inúmeras adaptações de videogames do Senhor dos Anéis que foram feitas ao longo dos anos, há várias coisas que foram excluídas das adaptações cinematográficas que encontraram um lugar no mundo dos videogames. Em alguns casos, esses jogos foram ainda mais longe e elaboraram eventos que foram apenas brevemente mencionados nos livros. Tom Bombadil é uma figura enigmática que apareceu pela primeira vez em um poema de J.R.R. Tolkien, chamado de As Aventuras de Tom Bombadil, publicado em 1934. Mais tarde, ele apareceria em alguns capítulos de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. No livro, ele acaba resgatando Frodo e seus amigos do velho Salgueiro, na floresta próxima ao condado. Ele então os recebe para passar a noite em sua casa com ele e sua esposa Goldberry, antes de finalmente salvar Frodo e seus amigos dos malvados Beryl Whites, as criaturas tumulares. Esse encontro foi absolutamente ocultado, dos filmes de Peter Jackson, por exemplo, e não existe sequer uma menção ao personagem no filme, e quem nunca leu os livros talvez nunca tenha ouvido falar de Tom. No entanto, alguns videogames o incluíram de alguma forma. Por exemplo, no videogame O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2002, Frodo o encontra da mesma maneira que no livro. Ele também fez aparições em outros jogos, incluindo The Lord of the Rings Online. Bombadil também pode ser convocado e usado no jogo O Senhor dos Anéis Batalha pela Terra-média 2. Outra seção que é regularmente cortada das adaptações cinematográficas de O Senhor dos Anéis é quando Frodo e seus amigos passam pelas colinas dos túmulos, as Barrow Downs. Esse local é uma espécie de antigo cemitério que foi amaldiçoado pelo rei bruxo de Angmar, e como resultado, ele é assombrado por espíritos malignos chamados Barrow Whites. Assim como no livro, Frodo e seus amigos devem passar por essa área no jogo, em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2002. Esta passagem do livro também pode ser encontrada nos seguintes jogos, Lego The Hobbit, The Lord of the Rings Online, The Lord of the Rings War in the North, e também no jogo The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2 Rise of the Witch King. A ausência dessa passagem nos filmes, na verdade, cria um certo buraco na trama sobre como Merry foi capaz de ferir o rei bruxo de Angmar com sua espada, para que só assim Elwyn conseguisse matá-lo. No livro e também nos jogos que a apresentam, a espada de Merry é uma lâmina encantada que ele tirou das Barrow Downs, e por esse motivo ela é capaz de ferir o rei bruxo. É mencionado no apendiciar, no final de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que enquanto as forças de Gondor e Hohan lutavam contra Sauron no sul, uma grande hoste de orientais atacou os povos no norte. No entanto, essa hoste acabou sendo derrotada por uma aliança de homens do reino de Dale, anteriormente chamada Cidade do Lago, e os anões de Erebor. Mas nós nunca chegamos a ver esse conflito em tela. É compreensível porque os cineastas optaram por deixar esse evento de fora, já que ele não é necessariamente relevante para a trama principal de O Senhor dos Anéis. Mesmo assim, aqueles que desejam experimentar essa batalha em outras formas, além do texto, podem fazê-lo em O Senhor dos Anéis, Batalha pela Terra-média 2. Este é mais um exemplo de algo que foi escrito nos apêndices de O Retorno do Rei que os desenvolvedores de jogos decidiram explorar. No livro, é explicado que existiam dois reinos descendentes dos homens de Númenor, Gondor no sul e Arnor no norte. No momento em que os livros começam, o reino de Arnor foi arruinado centenas de anos antes devido a um conflito de séculos com o reino de Angmar. Angmar foi um reino maligno estabelecido e administrado pelo rei bruxo, a fim de destruir Arnor. Este reino também foi destruído pouco tempo depois de sua vitória sobre Arnor, embora a essa altura a missão para o qual havia sido criado já tinha sido cumprida. Este conflito foi adaptado como a campanha do jogo O Senhor dos Anéis Batalha pela Terra-média 2, Ascensão do Rei Bruxo. Os fãs de O Hobbit vão lembrar que Dol Guldur era o antigo covil de Sauron quando ele estava disfarçado de necromante e que ele foi expulso do local pelo Conselho Branco na época. Mas anos depois, ele enviou orques e alguns dos Nazgû para retomarem o local. De acordo com os apêndices de O Retorno do Rei, Dol Guldur, embora não tão importante quanto antes, foi usada para perpetrar uma série de ataques contra Lórien. Uma aliança entre os elfos Galadrin e os do Reino da Floresta foi capaz de expulsar de vez quaisquer resquícios das forças malignas, até que finalmente a fortaleza foi completamente destruída por Galadriel. Os jogadores podem experimentar uma adaptação desses eventos como parte da campanha bem alinhada em O Senhor dos Anéis, Batalha pela Terra-média 2. Na versão cinematográfica de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, Aragorn instou o rei Theoden a atacar abertamente as forças de Saruman em Isengard. Mas Theoden recusou dizendo, não vou arriscar uma guerra aberta. Em vez disso, ele prontamente recorreu ao abismo de Helm, uma fortaleza que servia de defesa para o povo de Hohan. No entanto, no livro, Theoden tenta esse curso de ação contra Saruman e é derrotado em duas batalhas nos vaus do Isen. Isen é um rio que atravessa Isengard e dá o nome ao local. É a derrota nessas duas batalhas que forçam Theoden a recuar para o abismo de Helm. Essas batalhas foram representadas fielmente em O Senhor dos Anéis online, embora com exércitos muito menores, provavelmente devido às restrições do mecanismo de jogo. Por último, outro evento que é apenas brevemente mencionado nos livros e foi posteriormente adaptado para o mundo dos games, foi a queda da cidade gondoriana de Minas Ithil. Outrora uma fortaleza para o reino de Gondor, Minas Ithil, mantinha a guarda sobre a fronteira oriental de Gondor. E de acordo com os livros, a fortaleza foi sitiada pelo rei bruxo no ano 2000 da Terceira Era e foi finalmente capturada por ele dois anos depois. A partir desse ponto, tornou-se a morada sombria dos Nazgul e foi renomeada para Minas Morgul, torre da feitiçaria negra. Os jogadores de Middle Earth Shadow of War podem experimentar um pouco ao jogarem no contexto da queda de Minas Ithil e sua transformação em Minas Morgul. Os jogadores podem até assumir o controle da cidade e usá-la como sua fortaleza por um tempo. A última vez que eu falei de Shadow of War aqui no canal deu uma treta gigante nos comentários. O povo ficou chateado comigo, dizendo que eu não sei nada de jogos. E é isso mesmo, gente. Eu não sei nada. Nunca disse que sabia. Eu só apontei as diferenças entre jogo e lore. No final das contas, eu até achei engraçado o povo defendendo com unhas e dentes um jogo que eles gostam. Mas é isso. Eu espero que de alguma forma você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe seu like agora, pois isso é muito importante. Comente se você já jogou algum destes jogos que mencionei aqui e compartilhe o vídeo com alguém que gosta desse tema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!